Olá, aqui é Anônimos Gourmet, sempre com você. É, inclusive aqui na casa do SBTRS, na beira da Praia do Imbé. Esse sol maravilhoso, o verão gaúcho está vibrante, está sensacional e mais vibrante ainda aqui na casa do SBTRS. Bom, mas e a receita? Cadê a receita? Eu vim aqui me inspirar na receita, porque a nossa receita de hoje é uma receita de verão. E o verão está vibrando aqui, onde nós estamos. E agora, direto, sem escalas, para a nossa cozinha. Lá vou eu, voando! Opa, chegando da praia, a Praia do Imbé, onde está uma verdadeira sucursal do SBTRS, maravilhosa, noticiando os fatos todos que acontecem lá no litoral. Aliás, a praia, para o gaúcho, é uma instituição. São dois meses em que a gente viaja de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, de Caxias, de todos os lugares maravilhosos desse estado, rumo ao litoral. Aí a gente pega uma corzinha e tal, água salgada, as diversões maravilhosas. E o SBTRS, esse ano, como em anos anteriores aconteceu também, está botando para quebrar grandes promoções. Um ponto de referência no Imbé, que, aliás, é uma das praias mais sensacionais. Me lembro da minha infância, quantas vezes o meu pai, lá com o seu Triunf, é, Triunf, sabe? Um carrinho antigo, um carrinho inglês, na época que não havia nem carros fabricados no Brasil. Mas isso eu era bem pequenininho, eu era nenê de colo, assim, mas me lembro bem. Bom, em homenagem ao mar, ao veraneio, à praia do Imbé, a nossa receita de hoje é fritada do mar. Uma fritada espetacular, muito fácil de fazer. Tem um passo a passo que você vai acompanhando, mas nada que exija qualquer outro talento, a não ser o seu talento reconhecido de cozinheiro. Mesmo os cozinheiros amadores, que vão pouco ao fogão, e eles têm ideias boas. Bom, o que nós precisamos aqui? Nós temos o filé de... O peixe aí tem... Eu não vou nem dizer, eu estou usando, no caso, filé de anjo aqui, mas você pode usar a tilápia, pode usar vários outros. O peixe que você tiver funciona no caso. Primeiro passo, fogo na canjica. Agora, precisamos de óleo. Óleo em boa quantidade aqui. Óleo na panela. E o peixe se prepara para entrar em campo. Atenção, já temos aqui... O óleo esquenta e a cebola entra em campo. Aqui, ó. Olha só. Bastante cebola, hein? Aqui nós temos uma cebola e a cebola rende maravilhosamente. Normalmente, você que nos acompanha, sabe que eu gosto de primeiro colocar a cebola entra depois. Eu sempre digo, olha, eu gosto de botar a cebola depois. Neste caso, excepcionalmente, você vai ver por que a cebola entrou antes. Em seguida, você vai me entender. Agora, vai entrar o filé de peixe. E aqui nós vamos dar um susto nele. Levantar um pouco esse fogo. Porque nós temos que dar uma boa... Então, nós temos que, aos poucos, ele vai se desmanchar praticamente. E olha como ele sai fácil aqui. Olha como ele vai... Olha só. É um trabalhinho muito fácil, muito agradável de fazer. Olha, é até uma covardia, hein? Que fácil que é isso aqui. Mas é bom a gente saber que... Você coloca, parece que ele é aquela firmeza toda. E o fogo começa... À medida que ele vai cozinhando, né? Ele vai se desmanchando. Esse aqui que entrou por último, mais resistente. Mas é um trabalhinho... Bom e fácil de fazer. Mas é muito importante. É fundamental. Essa parte aqui é uma parte fundamental. Dê bastante atenção para o momento em que vai simplesmente transformando o peixe num guisadinho de peixe, praticamente. Terminado esse trabalhinho de desmanchar ou de desfiar, se você quiser, o peixe. A gente vai misturar bem. A cebolinha da cebola picada vai se misturar com o peixe, né? E agora é o momento de entrar o camarão. Tá aqui, Elio? Camarãozinho miúdo. Camarãozinho miúdo. Aquele camarãozinho miúdo que é o camarão que tem um precinho acessível. E para uma fritada do mar ficar completa, tem que ter um camarão, né? É a época da safra do camarão. Olha, eu comi cada camarão lá no Imbé, onde está a nossa casa maravilhosa do SBT. Espetacular. E o camarão, claro que tem aqueles grandões. E tem esse pequenininho, que é muito saboroso, por sinal, hein? Aqui ele entra. Aqui não tem nem como entrar com um camarão maior. Não adianta querer... Aqui, ó. Não adianta querer se exibir, pegar um camarão grande para botar aqui. Neste momento, não. Depois, sim. Depois aí nós podemos nos exibir um pouquinho, né? Bom, agora nós vamos... Já estamos com os fundamentos aqui da nossa fritada. Já estão na panela, devidamente misturados. Tudo prontinho. Então, neste momento... Puxa vida, eu tenho que cortar esse limão. Vou ter que pedir ajuda para um assessor especial aqui. Olha aqui, ó. Meu trio de assessores especiais aqui. Olha só. Hein? Vamos ver se ele está funcionando. Mas olha só, meu Deus. Isso aqui é uma arma, hein? Te cuida, hein? Vá, que espetáculo. Cuidar para não me cortar, né? Bom, então eu vou botar limão, porque a acidez é mágica. Eu sempre digo que aquele toque de acidez é espetacular. Pode botar o suquinho inteiro do limão, que vai ser maravilhoso. Vai ser uma coisa muito interessante a entrada do limão. Uma pimentinha. Pimenta é... Pode ir com força, que não tem problema. Damos uma misturada rápida. Olha que bonito que está ficando. E falta... Hein? O que está faltando? O sal. O sal é sempre polêmico. Ah, tem gente que não usa sal e tal. Bom, quem não usa sal, pula essa parte. E aqui... E... Eu quero fazer um agradecimento a esse garfo aqui, que me acompanhou nesses primeiros momentos do programa. Muito obrigado. É isso aí, maestro. Uma salva de palmas para ele. Ele foi muito bem. Mas agora nós precisamos de outras ferramentas, que aqui são elas. E aqui nós vamos... Olha aqui, ó. Nós vamos dar uma mexida. Olha aqui. É isso aqui. Infelizmente, é com elas mesmas. Com duas colheres. E você vê que está bastante... Bastante úmido. Eu tenho que baixar esse fogo bem baixinho aqui. E agora eu tenho que deixar secar. Olha aqui, ô, Isdoro. Olha aqui como ele está ainda bem líquido. Eu tenho que deixar dar uma rápida secada nesse nosso refogado. Então, vamos deixar secar, né? E olha o fogo bem baixinho. O peixe secou completamente como nós queríamos, né? Ficou assim. Quer dizer, claro que ele ficou úmido, né? A gente vê a consistência. Uma magnífica imagem aqui do nosso programa. Essa imagem fantástica do SBT. Nesse momento, pilotada pelo Isidoro. E olha só. Nós vamos tirar todo o peixe aqui. Nós precisamos... Ele está bem quente, né? Está saindo da panela, né? Bom, nós precisamos que esse peixe esfrie. Vamos ver aqui. É ótimo. Está bom. Até eu ver o garfo aí. Está à vontade, Isanel. Está à vontade. Bom, enquanto ele esfria, nós vamos preparar os outros ingredientes. São ingredientes. Aí tem o mistério. Por que eu vou fazer isso aqui? E o que esse peixe está fazendo aí? Eu acho que tem alguma coisa parecida. Eles vão se juntar em algum momento. Como? Fique aí. Olha aqui. Os ovos. Vamos botar um colorido aqui? Botar um colorido. Farinha de trigo. Uma xícara e meia. E aqui, mais ou menos, um meio copo de leite. Eu gosto de simplificar. Fica bem claro, assim. Esses ingredientes do segundo momento, né? E agora, simplesmente, nós vamos misturar. Tudo bem misturado. Olha aqui. Vê que ficou um creme. Um creme maravilhoso. Bom, agora surge aquela perplexidade que começa a invadir o programa. Eu estou sentindo o que ele vai fazer com esse creme e o que ele vai fazer com aquele refogado. Agora, vem o momento fundamental da receita. Fique aí. Intervalo. Voltaremos. Tem coisa mais gostosa do que receber os amigos em casa? Sim, receber os amigos em casa com a nova linha Seleções Gelato da Kibom. Olha que delícia isso. São sabores inspirados nas gelaterias italianas. Um mais gostoso que o outro. Tem o cappuccino, que é uma combinação de três sabores. Café com pedaços de cookies, baunilha e chocolate. Olha que cremoso. Hum, tem pedacinho de chocolate também. Aí tem o limone, que é feito com limão siciliano. Bem leve e refrescante. O verão está aí, né? E quase nada de gordura. Tem o frágolê, que é feito com morango de verdade. Por isso, tem um sabor mais azedinho. Super refrescante e levinho também. E tem o dianduia, que é sorvete de avelã com pedaços de avelã e chocolate. Ele tem aquele gostinho bem marcante e é bem cremoso. Uma delícia, né? Ah, então você já sabe. Para receber os amigos com toda a tradição das gelaterias italianas, é só comprar a nova linha Seleções Gelato da Kibon. Hum, que delícia! Experimente você também!